Uma cerimónia simbólica marcou a reabertura do Jardim Egas Muniz, localizado na freguesia de Oliveira do Douro. Este espaço verde foi redesenhado e organizado numa intervenção cujo grande objetivo passou por criar um espaço com a finalidade de estadia. Nós temos muito orgulho em estar num concelho que tem investimento de milhões na alta velocidade de milhões no metro, de milhões no multiusos e por aí fora. Mas não podemos perder de vista a soleira da porta. Ou seja, não podemos perder de vista a qualidade dos espaços que dizem respeito à vida cotidiana dos cidadãos. E por isso, quer em espaços novos, quer em espaços que não são novos mas estavam abandonados, este é um bocadinho o segundo, espaços que não são novos, eram do município, da freguesia, eram espaços públicos, parcela sobrante de uma urbanização, urbanização de freixeiro, mas que verdadeiramente era um matagal e para o qual predestinámos um espaço de fruição, de lazer, que permita que um cidadão, num fim de dia, possa passear com as suas crianças no pequeno parque à porta de casa, ao mesmo tempo que tenha um grande parque, centro de cidade, parque de cidade, para outro tipo de atividades. Isto valoriza os espaços, valoriza as casas das pessoas, valoriza a freguesia, valoriza a imagem da cidade. O espaço foi também pensado para as crianças com a instalação de dois escorregas e para quem procurar manter a forma física com a colocação de equipamentos esportivos de manutenção. O Jardim Egas Moniz renasce como um símbolo de renovação e melhoria contínua em Vila Nova de Gaia. O investimento de 457 mil euros reflete o compromisso da autarquia com o bem-estar e a qualidade de vida dos seus cidadãos, transformando um espaço histórico num local moderno e agradável para o lazer e convívio.